Puxa! 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 Está um bocadinho frio, pá. Tenho de ser assim mais... Ê, assim animado, que é para ver se é que é esse que eu não sinto as mãos. Ora bem, bom dia! Vocês devem estar a pensar, ''ah meu Deus!'' Morais, WTF meu! Acabaste de pôr vídeo há três dias e estás a fazer outro vídeo. É verdade, pessoal. Pareço um youtuber. Ora bem, tenho muito para falar convosco. Não, não, não engravidei a vossa prima, nem vão ter um priminho pequenino, nem vão ter ADN morais na vossa família, desculpem. O que eu quero dizer é, muita coisa. Eu não tenho uma linha de raciocínio assim muito clara, porque é de manhãzinha e eu de manhã não funciono muito bem, estás a ver? Nem de manhã, nem de tarde, nem à noite, nem de madrugada, mas de manhã é o pior dia, é o pior... Nem é! E depois eu corto esta parte. De manhã é a pior altura porque o meu sistema operativo ainda está muito gelado e precisa de aquecer. Ora bem, até me estou a babar todo. É, a idade. Ora bem, tenho aqui umas coisinhas para falar convosco. Daí ter feito este vídeo, segunda-feira, feriado para alguns, eu vou estar a trabalhar, infelizmente. Mas pronto. Que é para comprar um anel noivado à vossa prima. Ora bem, a primeira coisa que eu quero falar é as alterações que vão ver no canal. Depois de muito pensar sobre o assunto e de questionar até, há uns meses atrás, a continuação ou não do canal, eu decidi fazer o inverso. Ou seja, apostar no canal. Oh meu Deus, apostar no canal. Ai meu Deus, ai meu Deus, agora é que vai ser. Ora bem, como vocês sabem, ou pelo menos aqueles que me seguem há algum tempo sabem, eu não faço isto pelo dinheiro. Mas existia aqui uma situação com a TGN que já me estava a irritar um bocado, que a TGN não estava a cumprir com nada daquilo que supostamente uma network deveria cumprir com um youtuber pequeno ou grande, não interessa, mas desde que, pronto, não é? Seja alguém que represente essa empresa, devia ser pelo menos bem tratado. Quando digo bem tratado é darem-me uma resposta em 6 meses. Só uma. Eu gostava, mas não. Portanto, eu solicitei a desvinculação do meu canal à TGN. E porquê? Porque não estava satisfeito. Existem agora muitas networks. Eu sou do tempo. Agora tenho que pôr aquela música assim de fundo, tipo esta. Espera. Assim. Eu sou do tempo em que só haviam duas networks, que era a Machínima ou a TGN. E eu, como não tinha qualidade para a Machínima, fui para a TGN. Mas era boa. Agora, basicamente, é uma bosta. Ora bem, eu não quero dizer mal de ninguém. Não é para isso que servem os meus vídeos. Só para o WhatsApp. Portanto, eu neste momento estou à procura de network. Já tenho alinhavado aqui um novo contrato com uma nova network. Portanto, vamos ver se realmente o canal evolui nesse ponto de vista. Quando digo nesse ponto de vista é, ao menos, ter algum feedback do trabalho que eu faço. Algum. Nem que seja um mail a dizer, olha, ainda estamos vivos. Não sei. Já nem falo de pagamentos. Mas, ao menos, saber que eles estão bem de saúde, já não era mal. Ora bem, pronto. Esta é a primeira situação. Oh, Moralho, mas porquê que agora, de repente, te deu assim, na cabeça, mudar o canal? Tudo aconteceu quando eu estava a ver os meus vídeos antigos. Nomeadamente, o Fun Mail 2. Que é um vídeo que me diz muito porque, na altura, eu tinha vida social e jogava com amigos e saía e brincava e tinha gosto por esta merda, a sério. E bateu-me uma dor no peito de melancolia. Já agora, vou deixar o link na descrição, se quiserem ver. Como eu disse, deu-me um peito, deu-me um peito, oh caralho, deu-me uma dor no peito, mano, uma melancolia que eu disse. Não, o canal tem que voltar ao que era. O canal tem que ter aqui uma cena com mais vídeos. Porque muitos vêm falar comigo no Facebook e dizer, é para o Morais, pá, tu tinhas capacidade de ser um youtuber muito grande, pá, e com 3 metros na altura. Só que não fazes vídeos. É verdade, não fazes vídeos. É porque lãsice e é por falta de tempo. Mas eu já decidi uma cena. Aos domingos, vou gravar os vídeos todos da semana. Perco, tipo, duas horinhas e depois o computador que faça o render, que faça o caralho que o foda. Eu não disse isto. Eu não digo as neiras. Eu lembrei-me agora. Portanto, o que é que vai haver então no novo canal? Eu vou-vos mostrar. À segunda-feira vai haver... Parece aquelas apresentadoras, mano. A dizer o que é que vêm a seguir na TV. À segunda-feira vem o novo segmento que é... Segunda Badalhoca. Eu pensei muito no nome, ok? Porque é a segunda-feira e porque é uma cena badalhoca. O que é que é uma coisa badalhoca, camaradas? Uma coisa badalhoca é... Ou um... Ou um videogame badalhoco, né? Porro nu. Ou matar pessoas tipo senseless. Ou qualquer coisa badalhoca. Tem que ser badalhoco e tem que ser à segunda-feira. Logo, segunda-feira badalhoca. É o novo segmento, pessoal. Eu sei, já estão todos malucos. Viu-lhe as segundas-feiras. Hoje não... Hoje... Amanhã, mas hoje, que é a segunda-feira para vocês, não vai haver segunda-feira badalhoca. Porquê? Porque eu tinha que avisar antes que ia haver uma segunda-feira badalhoca. Oh, que caralho. Esta vera está lá. Portanto, só na próxima segunda-feira é que há uma segunda-feira badalhoca. Hoje é uma segunda-feira normal de feriado. Está bem? Está bem! Ok. À quinta-feira... Eu estou a partir aqui. Não sei porquê. Desculpa. À quinta-feira... Vem ou volta o segmento Moraes Retro. Os meus amigos mais velhos vão ficar todos malucos. É Moraes Retro. Sim, Moraes Retro. O que é que é Moraes Retro? Antes de pensarem em cenas badalhocas do rabo. Ora bem. Eu tenho uma série no canal que está parada há dois anos que é Moraes Retro. E esse Moraes Retro são análises ou gameplays ou comentários para um jogo antigo. E quando digo antigo é antigo mesmo. Quando eu era puto e jogava. Porque eu sou velho que mal ganhado. Portanto, às quintas-feiras... Moraes Retro! Ok. Depois ao sábado... É caralho! Tanto vídeo. Ao sábado. Vem então o vídeo normal que eu normalmente faço com cenas absurdas que não fazem de puta ideia e que vocês parecem gostar. Portanto, ao sábado é o vídeo normal. Portanto, sábado normal! Ok! Está feito! Pronto! Estes vão ser os três vídeos. Se fizer live streams não são agendadas porque live streams depende muito... Se tiver alguém ou não em casa. Porque eu não gosto de fazer live streams com familiares aqui porque assim eles descobrem que eu não bato bem dos cornos e não é isso que a gente quer, beasties. A gente quer parecer o mais normal possível. Ok? Por fim! Por fim! Eu vou também aceitar a partir de agora que é uma coisa que eu nunca fiz no canal. Só o Dylan, ou seja, o Fun Protest é que me deu um jogo na altura. E já agora quero agradecer ao Pedro pela chave de Minecraft que me deu para fazer um vídeo para certos canais secundários que não são meus apesar das pessoas pensarem que são meus. e vou... Sim. Portanto, a partir de agora se quiserem emprestar ou doar algum jogo para que eu possa experimentar e trazer para o canal estão à vontade. O meu mail é moraisgaming arroba gmail.com ou podem falar comigo no Facebook. Sim, sou um vendido. Sim, mas... Há bem pessoal que me quer ajudar e eu tenho sempre recusado. Eu não quero ofender ninguém. Nem quero parecer um... E aí, bué hipócrita... Bué hipócrita. Bué... É... Dá-me a faltar a palavra. Arrogante. Arrogante. E aí, bué arrogante. Não sou. Mas... É uma cena que eu nunca fiz mas que a partir de agora faço. Eu também estou à procura de parcerias para o canal. Coisa que nunca fiz. FIFA Coins. Sei lá... King Wins. Etc. É uma cena que eu vou tratar. Se souberem também alguma cena digam aí nos comentários. Pá. Porque... Se os outros têm... porque eu também não ter... Já agora. Hã. Ok. Pronto. Acho que disse tudo. Acho que este é o vídeo mais... Hã... Pouco organizado que eu tenho. Mas não há problema. Porque vocês arrumam isso tudo na cabeça. De certeza. Sim senhor. Ok. Então vá. Grande abraço pessoal. Vemo-nos por aí. Até quinta-feira no Muralhos Retro nº 7. Acho eu. Acho que sim. Vou deixar também aí na descrição o link para os outros jogos retro. Para que vocês possam ver o que é que vem aí. É uma cena... Sei lá. Não sei. Se calhar não agrada a todos. Mas... Tenho que trazer porque já prometi aos meus subos com mais idade assim avançada. Nós estávamos no asilo a jogar às copas. Ainda devias trazer o Muralhos Retro. E eu... Não falo assim mas... Pronto. Vou trazer. O meu nome é Moraes. Espero que tenham curtido. Pá. Curtam este feriado que eu vou estar a trabalhar. Filhos da... E um abraço. Até logo. Não. Isto não é meu. Um abraço até logo. É de outra pessoa. Fui! Do que por um vídeo todos os dias só para encher chouriços. Ah! Até o teu canal ali. Tem vídeos... Não, não. É uma merceria. Tem chouriços. É pá. Não gosto. Não gosto.